Acabou de sair aí o primeiro teaser do Noob Saibot E a gente vai conferir agora, já Eu vi pela comunidade do Reddit Vou colocar aqui, vamos reagir, não assisti ainda, eu só vi ali que foi postor A gente tá aqui com o chat inteiro Vamos reagir, ô meu Deus do céu, que UBS é esse? Noob Saibot Vamos ver se aparece algum camel, alguma coisa, algum golpe novo Vamos lá, vou dar play Um, dois, três Quê? Apagaram? Meu Deus, só fui eu gravar o vídeo de React, peraí Meu Deus, não, tá de meme Apagaram, mano Então eu acho no Mortal Kombat Leaks No Leaks ninguém apaga É porque eu tava vendo no oficial Nossa, só foi eu clicar e apagaram, velho Tá aqui, tá aqui, relaxa, não é bait Relaxa A galera vai pensar que é bait do vídeo, mas vai sair Relaxa, galera, vai voltar aqui Vamos lá Já Já Arrra Vamos ver direito aqui, não mostrou camel de novo, né? Vamos ver os camel que aparecem Opa Noob Saibot Parece que, mano É a Sony ou o Strike, é a Sony Strike Mas não mostrou o golpe da Sony? Noob Saibot da Monster Ó, parece que é um golpe alto, né? Alto e um Grab, né? Tipo, igual do MK11, né? Ó, alto Alto, médio E acho que é um poder, né? Ou é uma String Dá pra saber Peraí Não, é um poder É uma String Que leva a Lauter, eu acho É um poder Porque ele não brilha, né? Mas também, às vezes, é um poder Que não precisa gastar barra Ó A sombra dele, né? Agora é verde, né? O poder do Havik Ele joga Nossa, mano Pega a sombra ali Eu tô achando que esse Noob Saibot Menino, vai ser igual o Kenshi Vai usar a sombra pra bater Já pensou? O Noob Saibot de um lado E a sombra lá atrás do outro, mano Só falta Ele não faz isso com o Noob Saibot, não, mano É o que eu mais tô esperando Dos três aí É a sombra, né? Ele nocautei e bate ali Lacração Rings Olha isso Vamos ver O campo também é o mesmo, né? No perfil Tá a data Vocês viram aí Se tá a data No perfil Se liberou a data Do trailer Ou não, galera? Vou só pegar aqui Que aí a gente Já fala agora Vocês viram se... Porque no Reddit Na comunidade do Reddit Não está a data, né? Nossa, eu tava falando agora Do trailer na live E eu falei Ó, o teaser pode sair hoje Mas eu acho que não vai sair Porque já passou das 5 da tarde Então pode sair amanhã Né? Saiu É a data aí? Saiu a data ou não? Por que você acha que eu abri a live Essa hora? Sabia, cara Que nós ia reagir Chega logo dia 24 Ninguém merece Aquela sombra É golpe clássico Sim Não, eu acho que não vai ser igual Quem, enfim Não Olha essa lata de monstro Não tá igual o dono Já pensou? Então Mas tá a data lá Vocês viram Se tá a data Pelo... Na comunidade do Reddit Não tá Não tá Aqui, ó Se a gente vir aqui Cadê? Aqui Não está a data Mas É semana que vem, certeza Ou essa semana Vocês vão ver aqui, ó Só o... Os comentários aqui God damn Can not wait for his trailer Não posso esperar Pelo trailer Os caras dando risada, velho Ó Só tá escrito no Ubsai Bot Né? Não sei por que ia pagar aqui O mortal oficial A comunidade oficial Deixa eu ver se eles Colocaram de novo E talvez colocou a data Vamos ver aqui É Não temos mais Twitter O X Opa, aqui, ó First Noob Vamos ver aqui Tá alguma coisa escrita Eu não sou um godo O que é que eles são? Não Dark Duds Dark Outlook Mano Você é um godo Você é um godo Eu não sou um godo Mas sempre que eles mostram um camion Algum vai ganhar Algum camion vai ganhar O golpe, né? É, acabou de sair, mano Eu tava falando do teaser Que pode sair hoje E saiu mesmo Confia no pai, mano Confia no pai, mano Não, mas eu pensei que já era hoje E só ia sair amanhã Na terça Eu não percebi ali no camel É Ah, o Strike O Strike eu acho que vai ganhar poder novo, hein Eles sempre fazem isso A Sony a gente já sabe que vai ganhar poder novo A Sony a gente já sabe, né? Que vai ganhar poder novo Vai ter os buffs do Rack É Vai ter as coisas lá do O quê? É, o dos três Sector, Cyrix E Noob Saibot Eu tô mais no hype pro Noob Saibot Dos convidados do T-1000, mano O T-1000 também acho que vai ser louco Agora o face não fede nem cheira Eu vou jogar Os outros bonecos também A Sector Quero jogar Eu acho que a Sector vai ser uma roubada Pelo que eu vi no Combatcast Então o trailer Não saiu oficial ainda Mas pode sair É, semana que vem, eu acho Se saiu hoje, segunda Vamos fazer igual a Sector E sair o trailer no dia 17 Até o dia 19 O trailer completo do Noob Saibot E aí no dia seguinte Combatcast fechando Aí eles ficam aí Três dias preparando Pra soltar O Reinal Cloud Dia 24 Né É É Causa a sua carteira Pô, é O Stracker não vai vir mais? Como assim? Lógico que vai, pô Como assim não vai vir mais? Tão pego Eu achei o Noob Saibot da hora Da horinha, né Mas dá pra ver muita coisa dele Vazar Sombra Portal Clássico do Noob Saibot Tudo A gente não viu a magia dele, né Não sei se vai ter Vamos ver Muita gente não gostou Do design do Noob Saibot Eu achei da horinha É que aquele do MK11 Ficou muito louco, né A gente tá acostumado com os designs do MK11 Aquele do MK11 Ele parecia a própria foice Do Supernatural Mas É isso aí Teaser aí O primeiro teaser do Noob Saibot Oficial Saiu Agora vamos esperar aí A data do trailer